E aí galera, beleza? Aqui é o Vitor Redfield do canal Rebel Rio E galera, um ótimo Natal, Feliz Natal aí pra todas, com muita paz e saúde Então galera, tô falando Feliz Natal aí só agora, pois aqui onde eu moro tá a maior barulheira de carro, música, gente conversando e tudo mais Caso vocês escutarem algum barulho de fundo aí, ignorem, pois tá foda gravar aqui nessas épocas, hein Bom, é isso aí galera, eu tava jogando GTAzinho online com meu amigo Vitor, salve aí Vitor E nada melhor como comemorar o Natal fazendo uma guerra de neve, pois como a gente mora no Brasil, né, não tem neve aqui Vamos passar o tempo no GTA fazendo uma pequena guerra de neve mortal Bom, eu vou deixar a guerra de neve nossa aí, meio me churuca até o final aí pra vocês verem, quem quiser ver E é isso aí galera, Feliz Natal pra todos, espero que vocês gostem do vídeo, desculpa aí se não foi uma coisa tipo Oh, que maravilha de vídeo falando Feliz Natal pra todos, mas o que importa é a intenção, né não galera? Mas é isso aí, Feliz Natal aí pra todos, eu vou nessa, valeu, falou e até a próxima Tchau 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 Tchau